Olá, crianças! Eu sou a Ana Lu, a boneca da Tia Lu. Tudo bem? Hoje eu quero falar para vocês sobre curiosidades. É, isso mesmo! Você sabe encontrar os quatro evangelhos no seu índice? Leia o nome deles. Mateus, Marcos, Lucas e João. É, o livro seguinte é chamado de Atos dos Apóstolos. Acha o livro de Atos usando o seu índice. Isso mesmo! Procura aí! Achou? Ótimo! Atos foi escrito por Lucas. O mesmo Lucas que escreveu o Evangelho. Com o seu nome, Lucas era médico e viajou muito com o apóstolo Paulo. Como acontece com os demais livros da Bíblia, podemos confiar que as histórias contidas nele são verdadeiras. Beijos, crianças!